Música Tá então, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho gostoso das 9 da manhã começa a bater na janela e você sente a temperatura subindo a partir de agora e o calor toma conta do seu corpo e sobe para 22, 23, 24 graus agora, isso, é um calor insuportável, aquele sol do meio dia começa a bater e começa a esquentar, você começa a sentir o seu corpo completamente quente, isso, começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa, as suas mãos estão completamente suadas, você começa a se abanar, só isso que te alivia, vai se abanando, ai, 42 graus agora, como se você estivesse no deserto, é um calor insuportável, 43, 44 graus, isso, 45 graus, vai se abanando, é um calor insuportável, 48, se abana, aquele monte de mosca, calor atrai mosca, isso, calor atrai mosca, isso, ai não, isso, não tem problema, vai ficar bom assim, isso, espanta as moscas, abana o coleguinha do lado para ajudar, abana, isso, e ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e você sente, ai, que alívio, esse vento gostoso bate, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, porque começa a fazer muito frio, isso, 18, 17 graus agora, 16, começa a tremer de frio, como se você estivesse no dia mais frio do ano, isso, aquele frio que vem de dentro do osso, começa a tremer de frio, 16, aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça, é um frio insuportável, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, não lembra como coloca, isso, 16, 15, 14, 10 graus agora, começa a tremer de frio, é um frio insuportável, 8, 5 graus, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, abraça, dá uma força, ajuda o colega, isso, menos 2 graus, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente, vocês são amigos? Vocês se conhecem? Completamente ao normal, vocês se sentem muito bem, vieram juntos? Vocês vieram juntos? Vem cá, tenta pôr a blusa aí, mas não consegue, não consegue, tenta, mas não consegue. Quando mais tenta, mais difícil fica, esquece como põe a blusa. A gente espera, tá? Você esqueceu como põe. Não, a gente espera. Tudo bem? Oi? O que foi? Oi? Me ajuda aí, não, a gente só tá esperando. Esqueci o Mickey, peraí. Porque o pessoal tá esperando o show. Tá bom assim, né? Deu pra cobrir o peito, pra evitar a pneumonia, né? É camisa de força? O que foi? Não é camisa de força, irmão, é blusa. O que foi? Me ajuda, não? Aqui, peraí, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu? Tá difícil. Consegue, né? É a mesma dificuldade dele. Ele tá na mesma fase. Parado, meu Deus, sai. Aí, aí. Olha lá. Viu? É esse buraco aqui, ó. É o buraco do meio, isso. Aí. Aí. Aí, se a touca fica grudada. Não sai mais. Pronto. Aí, uma salva de palmas para os nossos astros. É esse buraco do meio.